Corta a trilha pra mim, por favor. O que é essa imagem agora aí? O que é essa imagem agora aí? Lorena, Lorena Coutinho, 7 e meia, você, Lorena. Geraldo, pois é, estamos acompanhando a Blitz aqui na BR-070 e também acabamos de receber informações que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou um documento, olha só, chegou aqui pra mim, um pedido à vara de execuções penais, dizendo o quê? Que há a necessidade de alocar, caso Lázaro seja preso, finalmente capturado, para que ele seja alocado numa cela paralela, isso porque ele pode ser, a vida dele pode correr muito risco, olha só, proteção especial, a necessidade de propor integridade física e mental, ou seja, ele poderia ser morto dentro da cadeia, caso ele seja preso. Então chega essa informação pra gente, uma nova informação, documento este que será analisado. Porta a trilha pra mim, por favor, a família, por favor. É muito difícil como cidadão brasileiro, que vocês estão vendo o seguinte, a família morta aqui. Deixa eu falar uma coisa pra Defensoria, lá do Distrito Federal. Quem tem que ser defendido é o restante que sobrou da família da Cleonice, o restante dos parentes do Cláudio, do Gustavo, dessa criança, do Carlos. É muito triste como cidadão brasileiro, vem cá, ter que ler uma nota dessa. Mas você tem que saber. A Defensoria do Distrito Federal registrou um pedido à VAR de Execuções Penais para que o Lázaro, que matou todo mundo e vem matando desde 2008, que quando ele for preso, que ele seja colocado numa cela individual, separado dos demais detentos, para que ele tenha uma proteção especial à integridade física e mental e à proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e exposição vexatória. Só mandar recado é coisa de garoto. Para quem escreveu um texto como esse, não é sensacionalismo. É a realidade de um homem que a justiça já tinha que não ter dado a liberdade para ele. Esse cara tinha que estar preso há muito tempo. A foto das vítimas, por favor, da família, só deixe da família, por favor. Sensacionalismo, isso é sensacionalismo. Na tela, por favor, enche a tela, por favor. Todas essas pessoas mortas, uma família inteira, e vocês estão preocupados com a integridade física de um cara que estupra e mata pessoas, de um insano, de um louco. Mas isso é Brasil. O texto avaliou o seguinte, que teve uma enorme repercussão nacional e visando a preservar a vida do assistido, que ele tem que colocar, tem que botar o Lázaro numa instalação segura. Quem tem que estar numa instalação segura são aqueles proprietários rurais que não têm para onde ir. A defensoria devia defender essas pessoas do bem. Famílias do bem, que deixaram suas casas, que não conseguem mais dormir na sua chácara, não sabem quando vão voltar. Essas pessoas que estão presas e que deveriam ter uma defensoria pública para a pessoa do bem. Agora, é claro que teve repercussão, porque nesse país a coisa só anda quando o jornalismo, coragem como o da Record, começa a martelar e todo mundo vem atrás. Então, se isso for sensacionalismo, alguém da minha família morta, morto, se eu tenho alguém que fala isso que é sensacionalismo, eu falo, por favor, por favor, defendam essas pessoas e que ainda podem ser vítimas do Lázaro. Então, ouvir um negócio desse aqui é de doer. Isso aqui é um soco no estômago. É um tapa na cara. Defensoria, defendam essa gente de Goiás, esses sitiantes. Você viu aquele senhor que nós colocamos aí na segunda-feira chorando que não tem para onde ir? Por que a defensoria também não vai naquele prédio? Tem um prédio inteiro. Lá virou hotel o prédio. Onde os moradores não têm mais para onde ir. Pessoas simples, humildes. Agora, lê que estão querendo proteger a imagem, a integridade. Alguém protegeu a integridade dessas pessoas e dessas mulheres estupradas? Famílias mortas, destruídas, sobre pessoas que estão vivas e mortas ao mesmo tempo. Aí a defensoria, lá do Distrito Federal, já quer proteger o cara antes de prender ele. Colocando medo na polícia. Porque é o seguinte, esse cara, quando vê a polícia, sabe o que ele vai fazer? Se ele tiver que matar um policial, ele vai matar. Aí, se morrer um polícia, eu quero ver o que a defensoria vai fazer para os órfãos do polícia. E para esses policiais que estão sem dormir? Diógenes. Geraldo, a defensoria é uma instituição de Estado. Ela tem o seu papel. E eu concordo com o papel de acolhimento das pessoas, mas foi completamente inoportuno esse documento mandado por um defensor público. Nós nem terminamos a busca ainda, Geraldo. Estamos nesse frenesi para a captura desse criminoso perigoso, movimentando uma série de estruturas policiais numa verdadeira força-tarefa. As pessoas estão com medo, estão saindo das suas casas. Foi completamente inoportuno, no meu ponto de vista, essa declaração do defensor. A instituição é boa. Algumas pessoas, lamentavelmente, não são. Não, uma infelicidade escrever um texto desse. Quer dizer, vocês querem o seguinte, que a polícia chegue com um buquê de rosa. Ou que, na hora que vê o Lázaro, olha, por favor, o senhor pode se entregar. Vai matar a polícia. O risco de morte de um policial vai levar um tiro na testa. Aí vamos ver a defensoria, lá do Distrito Federal, se vai defender quem tem que defender. Faça um favor, respeita a gente. É o respeito que vocês têm que ter pelas vítimas. Agora, chamar isso aqui de sensacionalismo é que dar notícia nesse país e cobrar, quando o jornalismo tem uma personalidade de cobrança, aí você vira sensacionalista. Eu sou defensor dessa gente aqui. O jornalismo recorde. Eu, Gotino, Luiz Bate. Essa é a nossa função. Cabrini. Essa é a função nossa. Não é só dar notícia. Sabe, é de doença. Me perdoem. Ontem, quando eu estava assistindo o Bate, falei, defensoria, querendo uma cela exclusiva, para integridade. Que integridade que o Lázaro teve? Ele ia matar aquelas pessoas da cachoeira? A menina falou. A menina ia ser estuprada. Se a polícia não chega, ele ia estuprar a menina e ia matar a família toda. Inteira. Mas isto é Brasil. E a gente é obrigado a ler uma notícia dessa, que de verdade dá até ânsia. Atenção, Lorena, com as informações urgentes 7 e 37. Lorena. Informação nova que chega em primeira mão para você que acompanha o Balanço Geral. Olha, acaba de chegar aqui, ó. Juíza Leila Cury negou este pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, viu, Geraldo? Essa informação que chega para a gente, ela diz que é inoportuno. Até porque Lázaro Barbosa nem foi preso ainda. Ou seja, pedido da Defensoria, feito na Defensoria Pública, negado pela juíza, eu repito o nome dela, juíza Leila Cury. Geraldo. Isso é uma coisa que doa quem doer. Vem cá, vem cá. É que agora muita gente vai querer aparecer. É a mesma coisa, vou te falar uma coisa, vem cá comigo. Dior, você escreva, tá? Tu tá chegando agora na televisão, você vai ver que existe. Na hora que esse cara for, se ele não for morto, se pegar ele vivo, porque esse cara vai reagir. Vocês acham que na hora que a polícia chegar lá, ele vai sair assim, do meio do mato? Vocês estão achando? Vocês imaginam um policial vendo o cara frente a frente com ele. Se pegar esse cara vivo. Anota. Anota. Claro. Sem advogado não se faz justiça, tem que ter. Obviamente. Mas vocês vão ver, o show que vai virar já tem fila. É muita gente querendo aparecer em cima do cara. Vai ter advogado até de Nova York. Vai aparecer nego lá dos fundos. Não, porque eu sou, já sou nomeado. Ele me nomeou. Não, não nomeou nada. Vocês vão ver o que vai acontecer.